Aumenta a preocupação com o coronavírus em todas as regiões do estado. Pacientes cada vez mais jovens estão sendo contaminados pela doença. Agora são crianças e adolescentes que fazem parte das estatísticas que não param de crescer. A Mariane relatou na internet o drama que viveu com o filho Pedro de 5 meses. Além do bebê, ela e o marido foram contaminados pela Covid-19. A outra filha, a Lívia, de 7 anos, não chegou a fazer o exame, mas também ficou isolada. O vírus chegou justamente quando a vida parecia voltar nos eixos. Depois que passar, ela vai tentar segurar um pouquinho mais em casa, depois do susto. Vou tentar segurar o máximo que der esse contato com as pessoas que realmente podem ter um agravamento maior. No maior hospital infantil do estado, o número de atendimentos aumentou nas últimas semanas. Em outubro, 18 crianças foram confirmadas com o coronavírus. Em novembro, que nem acabou, já são 72 pacientes confirmados. De todos esses, neste mês, apenas um foi levado para a UTI. A partir do momento que você tem o diagnóstico da doença, você pode orientar os pais com relação ao acompanhamento dessa criança e também com relação ao contato que deve ser evitado desse paciente. Então, medidas de orientação quanto à quarentena. Mesmo com testes disponíveis, nem todas as crianças são testadas porque o exame é muito invasivo. Com isso, os números de menores de 19 anos infectados podem ser maiores. Como é um exame invasivo, o RT-PCR, faz com que as crianças também testem menos em função deste exame ser mais invasivo. Então, isso pode fazer com que a gente tenha uma subnotificação entre as crianças. No Paraná, desde março, 25.484 crianças e adolescentes tiveram a doença. Em Campo Largo, na Grande Curitiba, o alerta veio da Secretaria de Saúde. Desde domingo, 20 confirmações em crianças. E a explicação para o contágio é uma só. São crianças de 5 meses, de 1 aninho, de 6, de 9 anos. Então, assim, são crianças que não estão nas ruas, né? E essas crianças estão dentro de casa. Então, alguém está levando esse vírus para dentro de casa. Mesmo com quadros mais leves, as crianças podem ser potenciais transmissores. Por isso, evitar contato com os mais velhos é fundamental. A Lívia, de 7 anos, já entendeu. Mas agora que todo mundo acabou ficando doente com a Covid, você vai se cuidar mais ou dá vontade mesmo assim de ir no parquinho? Eu vou me cuidar mais, mas dá vontade também, né? Tá certo, então.